Segundo ele, foram adquiridos pela internet, sabe onde? Lá no Paraguay, chão. O delegado tá aqui ao meu lado, doutor. É uma situação tão complicada, porque isso é um risco muito sério pra saúde. Já o uso do anabolizante. Ainda mais esses que ele não sabe nem de onde vem, né? É isso? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Isso é um produto extremamente prejudicial pra saúde, né? E ele não tem a mínima ideia da procedência desse produto, né? Ele afirmou que adquiriu no Paraguay e sabe-se lá, né? Quantas pessoas, né? Pra quantas pessoas ele passou esse produto. Agora, delegado, a polícia recebeu essa denúncia, começou a fazer as investigações e inclusive chegou a flagrar o momento em que essa mercadoria chegava, uma grande quantidade dessa mercadoria chegava pra esse personal trainer lá no local onde ele já estava aguardando. Ou seja, o que indica que não seria essa a primeira vez que ele estava vendendo esses produtos. Isso, inclusive, soube-se, né, até por meio de provas testemunhais, que essa já era a segunda vez que essa encomenda chegava pro endereço, pro mesmo endereço que ele tinha designado anteriormente. Agora, delegado, é muito importante a gente passar pra quem tá em casa agora acompanhando o Cidade Alerta, a comercialização desse tipo de produto, né? Não é a primeira vez que a gente mostra esses profissionais tendo esse tipo de atitude, oferecendo isso pros alunos. É crime, vai preso, né, e é um crime, inclusive, com agravantes, não é isso? É um crime gravíssimo, né, de... O potencial lesivo é muito grave, a pena é de 10 a 15 anos de reclusão, né? Então, é a pessoa que perpetra essa atividade criminosa, ela tá incidindo num crime gravíssimo. Agora, delegado, qual que é a quantidade? E o senhor que teve acesso a esses produtos, esses produtos geralmente são produtos destinados a animais, né? E eles usam isso aí indiscriminadamente. A gente vê que tem ali uma quantidade até razoável desses produtos. Isso aí tem várias, né, essas ampolas, né, pra aplicação, tem quase 60, né, caixinhos, tem 1.300 comprimidos também, que seriam distribuídos, né? Então, tem bastante anabolizante aí nesse meio. Silvia, é o que eu digo pra todo mundo, eu prefiro ser um gordinho saudável do que um bombado bichado pelo fígado lá dentro, viu, minha irmã? Porque isso aí não dá certo. Acho engraçado falar que é só no arroz, né? É, pois é, pra você ver, né? Arroz integral e carne moída, rapaz, comi a vida inteira. Obrigada, doutor, pela participação. Obrigada, Fred. Gente, isso aí é...